Eu tô travando bastante, mas a vida consegue. Eu fiquei, que porra é essa? Esse maluco tá dando... Já veio um barulho aqui, porra. Eu tô tomando leite, porra. Deixa eu tomar leitinho em paz. Quando tu tomar leitinho tem que fazer esse barulho? Caralho, a rapariga fez um desenho pra mim ontem, muito lindo. Não é que não, ela fez mesmo. Ela fez mesmo. Ficou lindo, ficou lindo. Só faltou... Querer fazer bonito, né? Porque não queria. É. Ela cagou pro desenho. Pega esse é o caralho, porra. Tava bonito pra caralho que faz colacho, bagulho. Ela começou a fazer o bagulho bonito pra caceta. O bagulho tava lindo, um pitel. Depois falou, vamos jogar logo. Começou a rabiscar o bagulho de qualquer jeito. Não, é porque eu tava confusa, porque eu tava falando com o Chex. Eu tava dizendo, eu não consegui prestar atenção em nada. Aham, 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 aham. Se explica mais. É. Aí, aí eu não consegui fazer, porque eu tava prestando atenção. Eu não consegui prestar atenção em todas as coisas, porque, se não, eu não posso prestar atenção em nada. Ainda mais com esse maluco aí, atrás de tu dançando igual o Ziz, aí tava foda mesmo, realmente. Agora... Viver com esse cara aí não deve ser fácil, não. Vai sim, vai sim. Vai sim, vai sim, vai sim. Cacuja só. Cacuja só. Cacuja só. You find yourself, you find yourself alone. Ai! Vai gente, vai sim, vai sim. Eu boto pra cá, eu boto pra cá. Não, vai só. Boto pra cá, eu boto pra cá, vai. Printa aí, Zé. Printa, Zé. I can't love you. Você feche. É, não foi eu que peidei no ventilador agora pouco. Não foi eu que peidei. Não foi eu que peidei no ventilador e fui embora. Eu não peidei também não. Hashtag rapariga peidona galera, vambora. Deixa algum bebê que tem cabelo. Bora deixar a câmera parada ali e ficar conversando aqui na jacuzzi? Ah, deixa. Vambora. Aí deixa aqui posicionada. É um lugar legal. Sim, sim. E a gente fica conversando aqui, ó. É, a gente fica conversando. Vamos sentar pra conversar. Vambora, vem. Os Zézão tá na frente da câmera. 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 Eu tô na frente da câmera? Cadê a câmera? Tá, tá ali, ó. Eu tô nem vendo. É, tava na frente. Ah, tá, mas... Mas eu te... É, os Zézão tá na... É, os Zézão tá na... É, os Zézão tá na frente. É foda. Eu vou procurar um outro. Vai lá. Prefere ir pro Lito com Lito ou sem Lito, Zézão? Sem Lito. Sem Lito é bom demais. Ahn... Não, pera. Tu sabe que... Sem Lito é... O quê? Não. Fica. Não. Pessoa, vem aqui rapidinho, Pessoa. Vem cá rapidinho, Pessoa. Ô, Pessoa, vai com ele não, Pessoa. Ele é perigoso. Vem cá, vem cá, vem cá. Fala contigo agora, não. Rapidão, rapidão, rapidão. Pessoa, favor, Pessoa. Pessoa, favor, Pessoa. Pessoa, favor, Pessoa. Pessoa. Bora, bora, bora. Como é que tá dando um choque? É diferente. É diferente também. Bora ter uma conversa, vai. Senta ali. Senta aí, senta aí. Se eu sentar, eu vou afogar. O que você tem? Fala comigo. Por que você não toma banho comigo também? O quê? O quê? Toma banho comigo também. Eu tô tomando banho contigo aqui, ó. Não, mas é igual essa aquela. Porque ela é bonita, né? O Brasil Copa Roteiro agora não são mais do Brasil. Te amo. Porra. Eu tô brincando por esse motivo de criticar. Não se fuder. Que porra foi essa? Então, a gente só vai ficar aqui na banheira? Ué, tô aqui me chamando pra cá, meu filho. Chama lá a pessoa. Bora ficar umas três aqui, então, conversando. Ela é gente boa, vou lá. Vai pro 10. Você manda ela é gente boa, pô. Chama lá. Mas eu sei que ela é gente boa, ela é minha amiga. Então, chama ela pra cá pra gente ficar conversando. É, ué. O que você tá olhando aí? Hã? O que você tá olhando? Teto. Deixa eu ver o shirtinho. Vem cá, bora fazer o go-peeper pra ele. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Olha lá, olha ali. Tá aqui, ó. Não, tá ali, ó. Tá aqui na frente. Olha pra ali, ó. Tá onde? Vem cá, tira uma foto. Vem cá, vem cá. Tá aqui, vem cá. Do lado da Rebeca, do lado da Rebeca. Do lado da Rebeca, do lado da Rebeca, do lado da Rebeca. Do lado da Rebeca, do lado da Rebeca. Vai, vai, vai. Isso aí, vamos lá, vai. Olha a tua câmera. Eu não tô vendo a câmera. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Isso aí, isso aí. Boa. Lose. Lose. Deu novo meme, hein? Eu vou botar no meu canal essa parte. Vai todo mundo chegar. Zezão, faz o loser. Zezão, faz o loser. Tá fudido. Ó, chegou aqui um que queria. Vem cá, vem cá. Ela é muito legal. Cuidado pra não afogar, Zezão. Vai afogar aí. Ô, Zezão, vai afogar aí. Zezão. 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 Que? Tá respirando bem aí, Zezão? Morreu. Peraí, eu vou fazer uma inspiração boca a boca. Vem cá. Vem cá, vem cá. Faz uma inspiração boca a boca, vem. Pronto, pronto, pronto. Pera, Zezão? Zezão. Zezão. Zezão, você tá meio quadrado, Zezão. Zezão, você tá bem, Zezão? Zezão. Acho que ele morreu. Quer ver ele acordar, gente? Olha só. Quero ver não, quero ver não. Muito chato, velho. Ó a cabecinha ali pra fora. Olha que coisa linda. Nossa, que coisa linda. Só no jacuzzi, vai. Só no jacuzzi, jacuzzi. Agora eu vou tirar uma foto, peraí. Aqui, aqui, aqui. Meu pito fica pequenininho debaixo d'água. Peraí. Não dá nem pra ver. Aham. Não, não, tô pegando. Sobe, sobe, sobe. Linda. Eu? Muito obrigado. Uhum. Maravilhosa. Eu sei, eu sei. Perfeito. Rapariga, deixa eu te dar banho aqui pra não fazer um vídeo. Dando banho na lole. Ah, não. Dei banho na rapariga. Nossa, ela tomou banho comigo. Nossa, parte 3. Parte 3. Próximo vídeo meu vai ser isso. Dando banho na lole. Vai ser tua carona lá. Dúvidos, Zez? Peraí, não vou fazer isso, não. Ah, porra. Sabe o que eu penso? Quantas pessoas já não fizeram xixi nela? Ah, eu tô meijando aqui agora. Tá muito feio, velho. Na moral. Olha o pirulito, Zezão. Chupa o pirulito, Zezão. Vai, vai, vai. Eu esqueci de cair na academia contigo, né? E aí, tranquilo? Meu Deus. O que que é isso? 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 Porra, quem fala, tá ligado? Eu sou fofo. Ele é feio demais. Todo é derretido. Desonha, eles querem um paperzinho. Vou fazer assim então, ó. Ah, eles querem botar um paper? Mas quando você vai mandar pra eles? É só de printar no live. Printa aí, galera. Vai lá. Pronto. Printa aí, rapaziada. Printa aí. Aí depois vocês invertem, ó. Tá do jeitinho que o celular... Que é do celular, ó. Eu quero que tire print... Bote no paper e mande foto, hein? Quero ver se... Quero ver se você botar mesmo. Se não botar, eu vou... Vai na cara de todo mundo. Vai lá, pra dar tempo pro pessoal tirar foto. Vai, galera. Vai lá. Luzaaa! Luzaaa! A cara de tacho dela. Meu Deus! O que 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 é você? É o Slenderman. Muito fofo. Olha o pirulito. Tu gosta de pirulito com um litro cinza, então. Dois leitos só. Ashley. Ashley. Wait. Follow me. Ashley. Wait. Follow me. Ah, nossa! Kleber. Oi. É, isso aí que eu ia falar contigo, é? Aham. Que um Horacinho mandou dinheiro pra você e mandou barra, barra, contra barra, barra. Lembro. Tu lembra disso? Era você. Era eu. Era eu. Eu te odeio. Ah, eu odeio. Ah, oi. Eu sou o Goku. Ai, tua mãe não ficou, moleque. Você gostou dos donates ontem? Eu te odeio, cara. Tu ensinou a eles, velho. O bagulho do barra, 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 barra. Na mão. Ô, ô, galera da live. Se liga. Não, 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 não. Nã, 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 nã. Nã, 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 nã. Nã. Tá, ó, como eu estou correndo coisa, feio. Tá. Pera. Por que essa porra tá bugada assim? Olha isso. Feio. Pronto. Que coisa horrível. Tá aberto. Peraí que teve donate, na hora. Ah, Jukes, na moral. Ela não fez isso. Feliz aniversário pra mim. Vou comemorar... Ela não fez isso. Ela não fez isso. Ela não fez isso, não. Eu te odeio. Cadê ela? Eu te odeio muito. Eu te dou um. É o meu adversário, fomeu, doente! Eu sei que é mais chato, barra barra em vez ou as abelhas na minha cara? Agora sai, abelha do caramba! Sai! Pica não! Bate não! Bate pica, hein! Bate não! Bate pica, hein! Cuidado que é pica, hein! Cuidado que é pica, hein! Cuidado que é pica, hein! Deixa eu pousar na câmera, deixa eu pousar na câmera! Tá aqui, ó! E vamos lá pra frente! Na ponta do meu dedo, na ponta do meu dedo! Aí! Tá certinho agora! Que bicho chato, velho! Sai, velho! Que domingo! Olha que coisa chata, velho! Caralho, tu não para, velho! O Zezão é muito chato, velho! O cara não para! A abelha do caramba! Sai de mim! Sai! O Zezão só não para! Eu tô tentando ignorar pra ver se eles param, mas eles não param, olha lá! Me despistei eles, tô safe! Ah, mano!